É hora de soltar a imaginação e permitir que ela nos conduza por um universo de sonhos, luzes, desejos e emoções. Hoje, neste espaço, onde o surreal e o real se fundem, viveremos uma experiência única. Cada um de vocês tem o poder de tocar o inimaginável. Este é o momento de viver o extraordinário e ser transportado para além de qualquer experiência de vida. Aqui, tudo é possível. Preparem-se para viver momentos que transcendem a realidade. Hoje, a magia acontece. Viva o extraordinário. Viva o surreal. Agora, com Henrique e Juliano. Viva o Metallica. O que é isso? 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 O que é isso?